E a defesa do tenente-coronel Mauro Cid entrou com uma petição complementar na justiça para defender o pedido de arquivamento da ação da CPMI dos atos golpistas contra o militar por suposto abuso do direito ao silêncio. O repórter Matheus Scavazzini está em Brasília e traz agora mais detalhes. Boa noite, Matheus. O que os advogados de Mauro Cid argumentam nessa defesa? Boa noite para você, Renata, Gustavo. Boa noite a todos. A defesa argumenta que Mauro Cid foi alvo de uma armadilha da CPMI porque foi convidado para depor em condição híbrida, ou seja, como investigado e também como testemunha. Para explicar, se ele for testemunha, ele é obrigado a responder a todas as perguntas feitas pelos parlamentares. Se for como investigado, aí sim ele pode ficar em silêncio para não produzir provas, então, contra si mesmo. Os advogados defendem que essa condição não existe juridicamente e que isso teria sido usado, então, para punir o militar durante essa sessão na semana passada. Na petição, a defesa de Cid diz que o direito ao silêncio foi fundamental para evitar que Cid fosse vítima de espetacularização. Ele foi convocado para depor na CPI dos atos antidemocráticos sobre trocas de mensagens com outros militares com teor golpista nesse conteúdo. Mas, durante a sessão da semana passada, ele permaneceu calado em todas as perguntas. Até mesmo perguntas sobre qual idade ele tinha, quantos filhos ele tinha. E essas perguntas, claro, que não foram respondidas, foram usadas como argumento pelos parlamentares para dizer, então, que ele cometeu abuso de direito ao silêncio. Mauro Cid está preso desde o começo de maio, suspeito, então, de fraude nos cartões de vacinação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família. Renata, Gustavo. Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite.